Hoje a gente vai falar de um sucesso, um sucesso mundial de música francesa. Acho que todo mundo conhece essa música, né? Tirando o Nemekitpa, eu acho que é uma das mais conhecidas mesmo, que é Voyage Voyage. Então, essa música é de 1986, de uma cantora francesa chamada Desireless. E esse foi realmente o maior sucesso dela. Então, vamos parar de enrolação e vamos lá saber do que trata essa música. Então, pelo título, você já imagina, né? Voyage Voyage, Viaje, Viaje. Então, esse título, o refrão, é um verbo no imperativo. Então, lembrando que o imperativo é quando a gente está dando uma espécie de ordem, pra alguém, né? Faça, pegue, vá. Então, Voyage. E ali a gente também pode ver como é que funciona a pronúncia do Y em francês. Quando ele está assim do lado do O, ele se comporta como se fossem dois Is. Então, você pode ver. Se eu tenho ali do lado do O, OI vai fazer UÁ em francês. Então, no começo, eu já tenho VOIÁ. Mas como é um Y, é como se fossem dois Is. Então, eu vou ter mais um segundo I pra dizer o som de I. Então, VOIÁ e AGE. Então, logo lá no começo da música, a gente tem uma descrição de uma cena. Vamos ver se a gente consegue entender o que está acontecendo nessa cena que ela descreve. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous les tapis de vent. Au-dessus des vieux volcans, quer dizer, acima dos vulcões antigos, dos velhos vulcões. Então, a gente já tem lá uma imagem que a gente vai ter um vulcão antigo. E o que ela está falando, o que ela está representando, vai estar acima. Au-dessus. Au-dessus des vieux volcans. E o que acontece em cima dos vieux volcans? Então, o verbo glisser, em francês, é como escorregar, deslizar. Então, deslizam asas, des ailes. Então, deslizam asas sous les tapis de vent. Então, sous, quer dizer, sob, embaixo, o tapete do vento. Então, lá a gente já tem a imagem, tem o vulcão e tem as asas aqui, que estão deslizando embaixo do tapete do vento. Ou seja, é a imagem de alguém voando, né? Seja uma pessoa, um pássaro ou qualquer coisa que possa ter asas imaginárias ou não. E aí, ela descreve por onde que a gente vai passar viajando. De nuage en marecage, de vent d'Espagne en pluie d'équateur. Então, de nuvens até pântanos. Marrecage, pântano. De nuvens até pântanos. De vent d'Espagne en pluie d'équateur. Então, dos ventos da Espanha nas chuvas do Equador. Voyage, voyage, vole dans le hauteur. Então, ali, continuando aquela imagem que a gente fez no começo, né? Viaje, viaje. Voe nas alturas. Vole dans le hauteur. E ali, a gente tem o vol, de novo, que está no imperativo. Assim como o voyage, o vol dans le hauteur. Voe nas alturas. E em seguida, a gente tem... Então, ali, simplesmente, posição geográfica. Vamos voar e viajar acima das capitais. E aí, depois, a gente já tem uma coisa que não se refere à geografia. Então, ideias fatais. Então, aí, a gente começa a perceber que nessa música, ela fala sobre viagem, sim. Conhecer novos lugares. Mas, também, é uma espécie de símbolo pra você ir além com o pensamento. Porque quando você fala viagem, vá além. Vá além das suas ideias fatais. Hum... As ideias não estão apenas na sua cabeça. Então, é pra você ir além com o seu pensamento e não ficar preso em ideias. Que, muitas vezes, algumas ideias podem ser fatais. E aí, depois, a gente volta pra parte da geografia, ó. Que é... Regarde l'oceão. Então, olhe pro oceano. Regarde, aí, a gente tem mais no imperativo. Olhe. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Então, também, viaje, viaje. Mais longe, plus loin que a noite e o dia. Então, ali, simplesmente, dizendo pra você ir muito longe. Porque a noite e o dia, eles, digamos, viajam sem parar. Depois da noite vai ter um dia e isso não vai parar. Voyage dans l'espace inuit de l'amour. O que isso quer dizer? Então, viaje num espaço inuit. Que significa algo extraordinário, incrível, do amor. Então, um espaço incrível do amor. Então, se dê completamente ao amor. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Sobre as águas sagradas de um rio indiano. Então, a gente tem ali sur, que daí vai ser sobre. E ao contrário de su, que a gente viu agora há pouco. Que significa, então, sobre. Que é ao contrário. Que a noite tá embaixo. Então, sur e su. Voyage, voyage. Et jamais ne revient. E o que isso quer dizer? Pra você viajar e nunca mais voltar pra casa? Não, não. O que acontece é porque ela tá jogando com essas ideias de viajar no espaço físico. E de ir além com o pensamento. E o que acontece? Quando você vai além com o pensamento. Quando você aprende uma coisa nova. Quando você se esforça. Você nunca mais volta a ser quem você era. Então, é por isso que ela diz. E não volte nunca. Porque você não vai voltar. Já dizia Einstein que a mente, quando se expande, nunca mais volta ao tamanho original. Pra mim, é mais ou menos isso que ela tá querendo dizer quando ela fala viagem e não volte nunca. Sur le gange ou l'amazone. Chez le black, chez le sick, chez le jaune. O gange é um rio na Índia. E o amazone, que é o nosso rio Amazonas no Brasil. Chez le black, chez le sick, chez le jaune. Então, black é uma outra maneira de falar sobre os negros em francês. Você pode falar noir ou você pode falar black. Então, chez le black, chez le sick, chez le jaune. Então, le jaune são os amarelos, né? E le sick é de uma religião da Índia também. Ela faz bastante referências à Índia. E aí, pode ver que ela usou ali a preposição che. Vocês já devem saber que a preposição che, muitas vezes, pode ser traduzida por na casa de. Mas ela não para aí. Ela não é só isso, tá? Então, ela pode também ser traduzida. Além de na casa de ou no estabelecimento de, ela pode ser traduzida por entre. Como você tá lá entre aquele povo. E aí, lá no final, já fica um pouquinho, não menos poético. Mas no final, ela traz umas imagens que são um pouco mais dolorosas. Voyage, voyage. Ne t'arrête pas. Ali em francês, o verbo arreter, a gente pode usar nessa maneira pronominal, né? Se parar. Porque se você parar, foi você que parou você mesmo. Então, ne t'arrête pas. Não se pare. E aí, ela continua. Au-dessus de barbeulé. O barbeulé em francês é o arame farpado. O arame farpado não tem nada de muito turístico. Por que que ela usou isso? Então, é uma simbologia pra falar sobre o sofrimento. Pra gente ir além do sofrimento. Então, voyage au-dessus de barbeulé. Então, passe por essas mágoas, esse sofrimento e continue indo. E daí, ela continua. Então, corações bombardeados. Porque todo mundo passa por isso, por sofrimento. E quando você vai além, você consegue descobrir coisas incríveis. É isso aí, gente. Esse foi o Coquetel FM de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão, vocês podem sempre conversar comigo. E se vocês têm ainda dúvidas, vocês podem marcar uma aula. Lá no site do coquetelf.com. Belezinha? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês. Aqui, no Coquetel FM. Um beijão pra vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau!